Amazônia, Paraíba, Roroima, Amazonas, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, tem de tudo, vem pra cá, só ir no Simpla, tá? Gente, olha quem tá aqui na feira. Foi onde tudo começou, né, Andréia? Ronaldo Fraga. Todo mundo bordava, né? Vocês tinham um dia pra bordar, né? Semijóias, lá de Teófilo Otônia, né? Tem peças de 40, 50, até 500 reais, as pedras são naturais, e banho, banho de ouro, Segundo a Mércia, me contou aqui, são 10 banhos de ouro, que é de prata, é prata mesmo. Gente, essas bolsinhas aqui, feitas com a piaçava, olha que coisa linda, amazônia. Olha o Rio Grande do Sul aí, gente, olha só, que delícia. É, pra quem gosta de salsa, né, dá? Olha que delicadeza, gente. Espírito Santo, gente. Oi, como é que você chama? Marrarete, tudo bem? Marrarete o quê? Marrarete Santos. Quantos anos você tem, Marrarete? Eu tenho 61. É da minha turma? Isso. Me conta, você tá trabalhando, gente, aqui na feira, grande parte das atendentes, das recepcionistas, né, é a turma que já passou dos 60, né? Me conta, o que é que é o seu trabalho aqui? Bem, aqui eu tô, né, primeiro trabalho, né, aqui tô adorando. Primeiro trabalho como? No evento, né, de evento nessa faixa etária, tá? Então, tô adorando, tô trocando informações, né, apresentando as pessoas aos estantes. Então, assim, tô amando essa exposição. Que legal, e você é aposentada? Olha, eu entrei com os papéis, só que com a pandemia ainda não saiu, né? Não saiu não, mas tá quase. Mas você não tava trabalhando, então? Olha, eu trabalhei durante... Ahn... Tenho mais de 40 anos de carteira. Sim, mas agora chegou a tempo que você não tava trabalhando. Tenho um ano e pouco. Oba! E aqui, então, foi um refresco, que é um dinheirinho legalzinho que você vai ganhar, né? Com certeza, com certeza. E eu tô à procura, né, porque nós, apesar de, né, da terceira idade, eu sou uma pessoa muito ativa. Então, eu gosto de trabalhar, eu gosto do dia a dia, do corre-corre. Eu não aguento ficar parada, né? Mas tô amando. Pra mim, tá sendo uma novidade. Então, convida o povo pra vir pra Feira Nacional de Apesanado. Vem, pessoal, vem conhecer a feira. Tá ótima, cada coisa maravilhosa. Vocês vão amar. E os preços ótimos, né? Ótimos também. Ah, e gente do Brasil todo, né? Brasil todo, todo, todo. Muita novidade, muita novidade. Ok, obrigada, Margarete. Boa sorte, bom trabalho, viu? Toca aqui, ó. Peraí, toca aqui. Opa, tchau, tudo de bom.